No teu viver Palavras a levar a cada instante O remoço ao teu perverso coração Fazendo-te sentir as noites tristes E os dias negros como a tua traição Perdoa-me se ao fim O manto da desilusão Cobrir-se Barrando sempre o seu caminho E os que outrora mendigaram teu carinho Com desprezo de pagarem O presente recebido Tua vida de perdida E como sobras de seguir Sem cessar Hás de ouvir sempre esta canção Tua vida de perdida Perdoa-me se é o fim O manto da desilusão Cobrir-se Barrando sempre o seu caminho E os que outrora mendigaram teu carinho Com despreza de pagarem o presente recebido Tua vida de perdidão E como sobras de seguir Sem cessar Hás de ouvir sempre esta canção